Pessoa, dê licença pra eu falar E também dá a minha opinião O Aedes aegypti do bicão Aumentou e agora é de lascar Doenceiro tá aí em todo lugar Ai meu Deus, e agora o que fazer? Se essa praga não desaparecer Se escondendo na água lá da bica Chikungunya, dengue e azica É difícil, mas tem que combater Na sua casa ou na minha Ou na casa da patroa Na cidade ou no sertão Quem tem sua vida boa Cuidado com o mosquito Esse animal esquisito Derriba qualquer pessoa